Olá amigo e amiga baixista, vamos estudar? Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer falando sobre a improvisação, a improvisação voltada para o nosso instrumento, para o baixo, certo? Então assim, nesse primeiro vídeo eu resolvi falar de uma questão que é afinal quantas escalas a gente precisa estudar, quais escalas a gente precisa estudar, como é isso? Temos que saber um monte, quanto mais melhor, como é que isso funciona? Então procurei separar em quatro níveis, vamos dizer assim, do que você precisaria saber para tocar Então vamos começar assim, o básico, o mínimo Aquela coisa assim para quem não tem muitas pretensões, para quem apenas quer tocar um pouco Não quer ser um grande improvisador, é nada disso Mas isso é o básico para você até poder criar suas levadas, até poder tocar por aí Então, ao meu ver, o mínimo que você tem que saber São as escalas maiores e menores, em todos os tons sempre Pentatônica maior e menor E as tríades maiores e menores Então, isso é o mínimo que eu acho que um baixista aí que queira tocar Mesmo que seja amador, precisaria saber para poder se virar um pouco Não ficar tanto na dependência de tablatura, na dependência de alguém ajudar Na hora de tirar uma música e tudo mais Bom, mas digamos que você já quer ter um nível 2 É básico de falar dessa questão de nível, mas vamos lá Vamos brincar um pouco com isso, né Então digamos aí que você já queira sair um pouco desse básico Ou já passou por esse básico, já está com isso resolvido E gostaria de tocar um pouco mais, né Ter um algo a mais para apresentar Então, aí eu lhe sugiro, assim, estudar alguns modos Alguns dos modos gregos, né Então, o modo jônico e a óleo Se você já estudou a escala maior e menor Para quem não sabe, de repente aí tem essa dúvida É a mesma coisa, tá Eu, assim, aconselharia estudar o modo dórico O mixolídio, o lídio, o locro E também a escala menor melódica, menor harmônica Outra coisa, os arpejos das tétrades, tá São as tétrades, a tétra de maior com sétima maior Tétra de dominante Tétra de menor com sétima Meio diminuta e diminuta Certo? Então isso que eu aconselharia aí Para quem quer dar um passo a mais Estudar essas escalas Mas digamos que não, pô Eu quero mais ainda Quero saber mais coisas ainda Nível 3, vamos chamar assim, certo? Não levo isso muito a sério não, tá É uma brincadeirinha assim Mas só para dizer aí o que você precisaria Em termos de... do que você vai usar, na verdade, né A quantidade aí de... de aplicabilidade Vamos lá O nível 3, então Aí eu já lhe aconselharia a pegar algumas escalas Alguns modos da menor melódica Como o mixolídio sustenido 11, né Ou o lídio bemol 7, né Quarto grau da menor melódica, tá O lóquio com nona maior Que seria o sexto grau da menor melódica O lídio aumentado Que seria o terceiro grau A escala alterada Que seria o sétimo grau Bom, junto dessas Eu ainda aconselharia você a estudar a escala Dondim, tá? Semitom, tom, tá? A escala tons inteiros, certo? Além disso, as tríades aumentadas E tríades diminutas E as tríades Tétrade com a quinta aumentada E sétima maior Quinta aumentada, sétima menor E menor com sétima maior Certo? Então Esse seria o próximo passo Mas vamos lá Ainda dá pra Pra aprimorar um pouco mais Legal Ainda tá pouco Vamos pra um próximo nível É um próximo passo Bom Aí vai entrar Algumas sonoridades mais exóticas Algumas escalas Com som um pouco mais É... Digamos assim Difícil de assimilar Né? Mas nada que Um estudo aí Não te traga, tá? Primeiro passo Antes de a gente falar de escalas Eu me aconselharia a pensar De uma forma estendida O que é pensar de forma estendida? É usar tríade estendida Ou seja Tocar tríade de um acorde Em cima de outro Certo? Tudo isso Eu vou tratar com calma Nessa série, tá? Aproveita Deixa aí seu comentário Sobre qualquer um desses assuntos Cara Fala da escala X Que eu nunca ouvi falar Escreve aí Tá? Isso tudo é pauta Pra eu poder Saber pra onde caminhar Aqui com esses vídeos, tá? É... Tétrade estendida Pentatônica estendida É um assunto bem legal A gente muitas vezes Usa a pentatônica Só do próprio acorde Ou só da própria tonalidade Mas a gente pode usar A pentatônica De um acorde X Em cima de outro Fica super legal Tá? E aí as escalas Com som mais exóticos Como eu falei Que seria A dórico sustenido 11 Né? Pra usar Pra usar em cima De acorde menor Com sétima E a melódica Sustenido 11 Certo? Além disso A gente tem uma escala Muito... Que tem um som Bem diferente Muito legal Pra acorde com sétima Maior E quinta aumentada Que é o próprio nome Da escala É a escala Aumentada Certo? Tá? Então assim Esse último nível É pra quem quer Se cair de cabeça Mesmo Se aprofundar Muito mesmo Nessa questão De improvisação Que é usar Essas sonoridades Mais exóticas Certo? Volto a dizer Essas escalas Todas aí Se qualquer dúvida Deixe no comentário Que eu posso Falar sobre elas Tá? Então assim Ao meu ver Eu acho que você Poderia Tentar seguir Esse caminho Eu acho que é um caminho Bem legal Que eu trato Com os meus alunos E costuma Tentar bons resultados Na verdade Agora uma questão Que eu acho Que é muito importante A gente ter Sempre em mente É Não é a quantidade De escalas Que vai te fazer Tocar melhor Ou pior Ou tocar mais ou menos Ou conseguir se resolver Mais ou menos E se o que você Faz com elas Tá? Isso que é uma coisa Muito importante Isso que eu pretendo Tratar nessa série Não só falar De escalas Escalas Mais escalas E sim De como tocar Essas escalas De como usar Essas escalas Isso que é uma coisa Muito importante Às vezes Muitas vezes A gente resolve Tudo com uma escala só Pronto Tá tudo certo Muitas vezes A gente usa Um arpejo Ou às vezes Usa uma ou duas notas E resolve um trecho gigantesco Da música Que fica super legal Então Essa que é a questão Não é só Quantidade de escalas Eu gosto Eu gosto de usar Todas essas Que eu falei Se você Analisar Os meus improvisos Por aí Você vai ver Que eu estou sempre Em um momento Usando uma coisa Outro momento Usando outra Eu acho legal Eu gosto De ter essas possibilidades De ter possibilidades De som Sonoridade diferente Tá? Mas Vamos com calma aí Vamos entender Que antes De ter esse monte De escalas Embaixo da mão A gente também Precisa Precisa ter Algumas ideias rítmicas Alguns caminhos Melódicos Já construídos Além de entender Isso é fundamental Para quem quer Se aprofundar Em improvisação É entender De harmonia Tá? Isso é É fato Não tem A relação Escalo-acorde Vai estar sempre acontecendo Tá? Certo? Bom Então aí Para abrir a série Eu gostaria de falar Mais sobre Essas escalas Mesmo Não é nada Prático É uma coisa Mais Para você Analisar Certo? Volto a dizer Qualquer dúvida Sobre essas escalas Por favor Escreva Fale comigo Para eu saber Para onde seguir Estou começando a série Então existem Muitos caminhos Para seguir A gente fica Meio Às vezes Com muitas dúvidas Então Esse feedback É muito legal Ok? Beleza? Valeu Obrigado Espero que você tenha gostado Espero que eu tenha te ajudado De alguma forma Como eu sempre digo Aqui no final dos vídeos Lembro sempre De dar aquela Aquela curtida De se inscrever no canal Se ainda não se inscreveu Explore o canal Acompanhe lá o Facebook E é isso aí Valeu Vamos estudar Acompanhe lá o Facebook 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 Tchau, tchau.